Olá! Tô meio cansado hoje. Hoje confesso que estou meio cansado. Estou num dia longo, aqueles dias que você faz um bilhão de coisas e depois você ainda lembra... Ah, falta gravar todos os vídeos. Vai quebrar os troços aqui e depois você tem que ficar comprando novo. Olha só, é um controle remoto, tá? Se eu quiser eu compro três desse. Não, não, não. Não faz isso que você tá pensando. Não vou jogar o controle remoto em você, Bruno. O máximo que eu jogo é chinela Vral. Se você não sabe do que eu tô falando, você perdeu o vídeo lá no aplicativo. Que eu danço, só que é Vral, eu danço lá no aplicativo. E aí eu taco uma chinela Vral no Bruno. Uau, Bruno, que barulho de peido, legal. Pena que dá pra ver que você usou um negócio de fazer barulho de peido. Tá vendo? É porque eu tô peidando menos. Aí agora eu tenho que substituir. Hoje é dia de quê, galera? É dia de um quadro que vocês gostam um pouco aqui no canal, né? Vocês quase não pedem pra eu fazer, que é aquele negócio que chama... Abrei! Eu queria muito entender porque que o Bruno escreveu foto ali. Você vai explicar ou só vai ficar rindo? É porque eu não tenho explicação. É uma foto, só que um vídeo. Gente, eu tô listando o Bruno pra adoção, sério. Foto. Eu tô botando o Bruno pra adoção, tá? Quem quiser é só passar aqui, pegar e levar. É só trazer uma picape, né? Daquela com caçamba, que ele só viaja de carro se for em cima. E leva ele embora, tá? Tá à venda. Tá à venda de graça. O Bruno tá à venda de graça. Felipe... Que é? Foto... Se inscreve no canal, venha a ser uma coruja. Vambora. É só você se inscrever aqui embaixo. Vamos começar mais um... Vamos lá. Primeiro de todos! Às vezes, posso estar de bom humor e com uma cara assim. Sou eu. Eu achei eu. Eu achei o meu meme. Obrigado, Deus, por ter me feito o meu meme! Esse sou eu, mano. Eu tenho o apelido de zangado. Que a Bruna me chama de zangado. Porque ela fala que eu tô sempre de mau humor, eu fico com essa cara. Não é, velho! Às vezes eu tô de bom humor, eu tô bem, eu só não tô afim de te mostrar. Felipe, você não sabe o que significa estar de bom humor. Cara, claro que sei! Eu tô sempre de bom humor, eu tô sempre alegre. Só que eu fico alegre por dentro. As minhas vísceras, os meus órgãos são felizes. Não significa que minha cara seja. Entendeu? Eu tenho uma expressão normal de estar chateado, mas eu não tô. Sempre que o Felipe aparece no meu canal, a galera acha que ele tá chateado. É, as pessoas sempre acham que eu tô triste quando eu tô no canal do Bruno. Só porque eu tô assim. Essa é a minha expressão do dia a dia, gente. Quando alguém me encontrar um dia, andando no shopping, eu vou estar andando assim. Que é verdade! Mano, se o Felipe dar uma risadinha, é porque o negócio deve ser muito bom. Esse sou eu. Me respeita. Eu, hein. Amei. Esse vai ser meu meme a partir de hoje. Eu vou usar esse meme pra tudo na vida. Afim. O único jeito pra eu conseguir fazer dieta... Bruno, eu tenho um desse sobrando, Bruno! Eu ia dar um jeito de jogar por cima. Caraca, mano... não ia funcionar isso com o Bruno. O Bruno ia pegar o macarrão e ia tacar aqui dentro do cone. É, bateu no liquidificador. Aí ele ia ficar comendo dentro do cone, assim ó. Com o cone aqui. Eu tô rindo, mas na verdade eu queria tá chorando. Mas o Bruno até que tá começando a emagrecer, gente. É a primeira vez que ele assume isso. Já perdeu um quilo e meio. E... tá feliz, tá bem feliz aí. Tá emagrecendo. Cada vez que vocês falam que ele tá mais magro, eu tenho que ficar aturando a felicidade alheia. Sabe quando... assim, eu sou muito amortícia mesmo. E vamo voltar aqui o meme da mortícia aqui. Eu sou muito amortícia. Porque tem uma coisa que me incomoda na vida. Felicidade dos outros. Eu falei isso pro Bruno esses dias. Ele veio todo feliz, falando... Felipe! Felipe! Caralho, eu consegui emagrecer não sei quanto, não sei quanto. E eu... Todo mundo fala dele, Bruno! Parabéns, moleque! Felipe... Eu sou uma pessoa que assim... Tava uma coisa que... a coisa que mais me incomoda no mundo. No planeta. A coisa que mais me incomoda no mundo. Pessoas que acordam felizes. Porque você... a Bruna é assim, velho. Ela acorda pulando, saltitando, feliz, canta. E eu só quero assim, socar... Um filhote de golfinho. Meu Deus! Eu acordo... Sério, eu acordo. Todo meu cérebro tá programado pra violência. Pra coisas terríveis. Eu não sei por quê. O que que eu posso fazer? Eu acordo assim! É porque você toma café sem açúcar. Ah, é por isso então. É verdade, é por isso. Não, mas eu sou uma pessoa feliz, gente. Eu sou uma pessoa alegre, né? Depois que passa assim... Eu tomo o meu primeiro café do dia. Aí começa a vir a felicidade e a alegria. Mas até lá, amigo. Não me venha cantarolar do meu lado. Acordou e... Ai, o raiar do dia, o sol... Não! O sol é ruim! O raiar do dia é ruim! Aí você me dá café, eu já falo. Tá mais ou menos! Entendeu? Ah, essa é tirinha, tirinha. Adoro tirinha. Ele morde? Não, mas machuca. Você não tem o livrão do Felipe Neto. Ai, Deus! Mas é verdade. Eu choro todo dia por não ter um. Dizem por aí que se você não tem o meu livrão, cachorros zombam de você. É mentira, tá, gente? É piada isso, tá? Eu não tô falando que você tem que comprar o livrão, senão cachorros vão fazer bullying contigo, não, tá? É só uma piada. Ai, Deus. Tenho que me preocupar com tudo agora. Porque senão... ah, ó o Estadão aí. Ó o Estadão! Não posso mais falar nada, que o Estadão faz matéria. Eu tava tão cansado que eu fiquei com preguiça de arrumar o cabelo, mano. Aqui, ó. Tô com o meu cabelo sem tá duro. Pelo menos você tem cabelo. Pelo menos eu tenho cabelo. Gostei que você se auto zoou, Bruno. É verdade. Eu gosto desse tipo de humor depreciativo, entendeu? É o humor do fracassado. Eu faço muito isso também. Eu cheguei a um ponto que eu percebi que emagrecer dá, mas crescer cabelo não dá... Mas eu descobri agora que eles estão perto de descobrir a cura pra calvície, Bruno. Mentira! Uhum. Uhum. Aqui, ó. Isso aqui você pode mostrar pro seu pai. Cura para calvície está próxima. Mostra novo estudo. Foi publicado agora, em maio de 2018. Pesquisadores identificam características em remédio usado para osteoporose... Doença no osso. Que podem combater a queda de cabelo. Problema que afeta cerca de metade dos homens até os 50 anos de idade. Tá vendo? Eu tô muito impressionado. Eu quero pegar osteoporose pra poder usar esse remédio. Osteoporose é uma doença séria. Você não deveria fazer piadinha com isso. E você não tem que pegar osteoporose pra poder tomar o remédio pra calvície, tá, Bruno? Ainda tá sendo estudado o negócio. Mas o quê que... Não pegue osteoporose! Não vai por aí esfregando a cara em pessoas com osteoporose. Eu nem sei como é que pega osteoporose. Tô aqui falando bosta. Deve ter que tirar os poros. Isso, tá de parabéns, Bruno. Ih, a doença não tem cura, Bruno. Meu Deus. Jesus Cristo. Desculpa, gente. Eu juro que eu não quis fazer piada com osteoporose. É aquela doença que os ossos ficam super porosos e quebram muito fácil. Ai, velho. Que errado. Imagina se o meu osso fosse poroso. Não ia aguentar. Imagina, Bruno, um joelho poroso aí, velho. Você ia levantar e clá, quebrou de novo. Desgraça! Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Onde que a gente faz uma piada muito errada aqui? Já acho que tá errado. Quando o Bruno Corrêa aparece no canal do Felipe. Quando o Felipe Neto aparece no canal do Bruno. Olha aí! Tava falando disso agora, mano! Eu sou o Lula Molusco, gente. Eu tenho essa cara no dia a dia. O que que eu posso fazer? Eu não consigo controlar a minha cara quando eu não tô pensando nela. Tô andando na rua com essa minha cara. Eu não vou ficar andando na rua que nem um débil mental, tipo... É assim que o Bruno fica. Qualquer coisa que o Bruno vê, ele tá gargalhando. Eu tô andando na rua, eu tô normal. Eu tô tipo... Eu sou uma pessoa normal. E sempre que eu tô meio pra baixo, tô meio de mau humor, todo mundo percebe na hora. Só que o meu mau humor é muito mais feliz que o Felipe. Cala a boca! Vamo ver um meme aqui. Ó! Vídeo, vídeo! Henrique! Eu adoro fazer isso. É muito bom, Henrique! Vamo ver. Transformar em meme, Bruno. ah não, odeio isso. Já perdeu a graça, essa desgraça de final do... qual série que era isso? Different Strokes. É isso aí, Different Strokes. Arnold. Arnold. Já perdeu a graça há 200 anos, galera. Muda o final, troca! Mas, ó, gostei. Gostei. Vou até fazer um... Não, eu errei. Eu errei. Eu errei. Eu adoro. Eu adoro, mano. Eu não sei porque aquele efeito na minha cara parece que eu tenho um problema. Mas, pô. Vamos pro próximo, Bruno. Print de Zap Zap. Adoro print de Zap Zap. Você tá adorando tudo. Oi. Queria ver com você o valor da escova progressiva. Oi, Flor. Depende do cabelo. Meu cabelo tá na bunda e é crespo. Me desculpa, mas não trabalho com progressiva em cabelo de bunda. Só no da cabeça mesmo. Eu achei isso tão engraçado quanto o Felipe. Ai, mano. Eu tô rindo porque eu tô imaginando. Alguém, de fato, fazendo progressiva, tá ligado? Agora não ficou engraçado. Deus do céu. Meu cabelo tá na bunda e é crespo. Caraca, filha. Como é que tu consegue ter um cabelo na bunda e crespo? Se alisar, vai aonde? Vai em São Paulo. Ela alisa o cabelo, chega em São Paulo. Caraca. Não trabalhamos com cabelo de bunda, tá certo. A gente não conhece, às vezes, a excentricidade da pessoa. Tem pessoas que são excêntricas mesmo, tipo... Sabe o que que é isso? Eu não sei o que falar. É um... um senhor careca num tonel azul num chuveiro. Eu gostei dos azulejos. Eu tive uma ideia. A partir de hoje, essa é a minha foto preferida no mundo. Tô falando sério, não ri não. Essa é a minha foto preferida do planeta. Eu não tô exagerando. Eu nunca vi uma foto tão maravilhosa. E a partir de agora, ela é o fundo de tela do meu celular. Me respeita. Deus do céu, mano. Até essa planta tem bunda. Gente, eu tenho bunda. Ela é tímida, mano. Eu não tenho culpa da minha bunda ser tímida. Ela gosta de ficar escondida, reservada. Deu pra ver no vídeo de você imitando as fotos da Bruna. Que eu tenho bunda? É. Inclusive, me manda print dessa árvore aí, pra... Pra quê? Nada, só... Ah, você achou atraente a planta. Eu não achei nada atraente, não. Entendi, Bruno. Você achou a planta atraente, Bruno. Você chegou lá. Você tá nesse nível. Você tá nesse patamar aí. Não, eu... depois dessa eu vou até embora, que eu fiquei chateado, tá? De vocês lembrarem que a minha bunda, ela pode ser pequena, mas ela é sincera. Porque eu não faço lipoaspiração, coloco gordura na bunda e falo pra todo mundo que foi malhação. Eu não falo isso por aí. Treinem, meninas, que vocês chegam lá. Mentira, gordura de lipo aplicada na nádega. Falei! Não dei nomes, não é indireta pra ninguém, tá bom? Não sei quem fez isso. Eu só sei que existe essa cirurgia, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like aqui embaixo. E vai assistir esse outro vídeo aí. Vai lá, vambora. É só deixar seu like, se inscrever. Tá na reta final da Felipe Neto Mega Teste. Vai acabar, essas são as últimas cidades. Tá aparecendo aí na tela, se tá aparecendo na sua cidade. É melhor você correr pra garantir presença, porque nunca mais vai ter, tá bom? Um beijo bem grande, tchau!